A atriz Cláudia Ohana emocionou os fãs nesta quinta-feira 5 ao atualizar o estado de saúde de sua filha, Dandara Ohana, que está internada há 4 dias em um hospital no Rio de Janeiro. Aos 39 anos, ela teve um quadro agudo de amidalite e chegou a ficar sem conseguir falar. Devido à gravidade da infecção, os médicos preferiram internar a jovem. Cláudia ainda avisou que a filha precisa de cuidados, mas está melhor, ainda sem previsão de alta. Ela teve uma inflamação na garganta e precisou entrar em antibiótico intravenoso. Talvez tenha que fazer uma pequena cirurgia para drenar, mas estou vendo que ela está melhorando, disse a artista em entrevista à colunista Patrícia Corgucci, do jornal O Globo. Mais cedo, a atriz havia feito um post em suas redes sociais com um relato sobre os últimos dias que ficou no hospital com a filha. Há 4 dias, venho tomando meu café da manhã na cafeteira do hospital, acompanhando a minha filha, que está passando por uma internação. As coisas já estão melhores, graças a Deus. E hoje venho agradecer de coração a todos que mandaram suas energias positivas, orações e palavras de conforto, disse a atriz. A balada, ela mandou um recado aos fãs. Agradeço também a equipe médica e hospitalar que estão fazendo dos nossos dias um pouco melhores. Esperamos voltar para casa em breve. E sigo contando com o carinho de todos que me acompanham por aqui, disse a atriz. Ela havia revelado o problema de saúde da filha em uma publicação comovente na última quarta-feira. Ela está com um abscesso na garganta, na abidalite. Ela não estava conseguindo falar, não estava conseguindo engolir nada, disse a atriz na ocasião. Cláudia Hanna vai voltar ao ar na novela Vai na Fé. Próxima novela das 7 da Globo. Próxima novela das 7 da Globo.